A série também tratou de questões de identidade e aceitação, com personagens como a tia Clara, que frequentemente se sentia deslocada por ser uma bruxa mais velha a feiticeira. Foi uma das séries de maior duração de sua época, com oito temporadas e 254 episódios a série, manteve um tom leve e humorístico ao longo de sua execução, tornando adequada para toda a família o estilo de vida dos tepens, com sua casa elegante e decoração requintada, era aspiracional para muitos.